Oi pessoal, na vídeo aula de hoje nós vamos aprender a fazer o Supra Primavera, tá? Foi o nome que eu dei pra ele, porque ele parece muito com uma flor gigante, né? Vamos dizer assim, uma mega flor, tá? Com esses detalhes dele. Olha só que lindo que ele fica aqui, tá? Com o nosso Supra. Então, ele fica medindo aqui 38 centímetros, tá? É um tamanho legal aí pra Supra. Bom, o nosso Supra aqui, ele usou o seguinte material. Eu trabalhei aqui com o barroco natural, tá? Número 6. E trabalhei aqui também, né, com o barroco Maxcolor Vermelho, tá bom? O nosso outro barbantinho aqui é o Duna, pra fazer toda essa decoração. Eu usei o fio Duna, mas você também pode usar, né, o fio Encanto, tá? Que fica legal também. Se você quiser passar o fio Encanto, fica bem legal, tá? Eu usei o fio Duna. A cor desse fio aqui, se você quer usar as mesmas cores, né, talvez quer seguir até a mesma ideia das cores, você pode usar o 9621, tá? Que é a cor desse Duna aqui, é um amarelo, tá? Bem legal, tá bom? O outro aqui eu não passei a número da cor, porque é o vermelho, tá? E aqui é o barroco natural, tá? Mas você pode também fazer com a mesma cor, tá? Se você quer ver ele com a mesma cor, tá? Eu vou postar um da mesma cor, todo trabalhado da mesma cor, lá no meu Instagram, arrobaGuritoCrochê, tá bom? Dá uma passadinha por lá pra você conhecer também as nossas redes sociais, arrobaGuritoCrochê, lá no Instagram, tá bom? Lá você vê outras fotinhas, tá? Olha, pessoal, então, pra iniciar o meu trabalho, tá? Eu vou fazer aqui o meu anelzinho mágico, mas se você não souber, você pode fazer cinco correntinhas da início do seu trabalho, tá bom? Então, olha, aqui pra fazer o anelzinho mágico, eu passo a laçadinha nos dois dedos, tá? E agora eu vou cruzar esse fio aqui, ficando desse jeito aqui, tá? Vou puxar esse fio que eu cruzei, olha, fazer aqui a minha, minha primeira laçadinha, olha, tá? Minha primeira correntinha que vai servir aí como uma correntinha, tá bom? Já posso soltar o fio aqui com vocês, tá? E agora eu faço uma, duas correntinhas pra servir como ponto alto, né? Olha, uma, duas, três, como a primeira que eu fiz. E faço mais uma pra virar, tá? Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Laço o fio, faço um ponto alto. Olha, uma correntinha. Laço o fio, faço um ponto alto. Uma correntinha agora. Laço o fio, faço um ponto alto. Tá? Nós vamos fazer um total de 12 pontos altos aqui e eu já volto com vocês pra iniciar a próxima carreira, tá? Bom, fiz aqui meus 12 pontos, olha. 12 pontos altos sempre separados por uma correntinha. Essa base aqui é aquela mesma base, né, do nosso suprar espiral, tá? Eu vou tá deixando o link abaixo pra vocês verem se esse suprar aqui é lindo também. Então, aqui agora eu vou fazer aqui, ó. Vou contar aqui. Uma, duas e três. Vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, pegando a primeira laçadinha só. Olha, eu fiquei com duas na agulha. Tá bom? Agora eu fecho ela. Olha, fechei ela. Tá vendo? Ficou dessa forma. Aqui fica essa laçadinha. Quando eu laçar o fio aqui, ela vai ficar junto, olha. Agora eu subo duas correntinhas pra servir como um ponto alto. Laço o fio, volto aqui, ó. Dentro da laçadinha. E faço aqui um ponto alto. Olha, ficou assim. Tá vendo? Esse aqui é um jeito que eu achei pra poder disfarçar aqui a emenda, tá bom? Olha, eu vou fazer uma correntinha. Laço o fio, venho aqui, ó. Dentro do espacinho. Faço um ponto alto. Novamente aqui dentro, faço um ponto alto. Olha, ficou assim, tá vendo? Uma correntinha. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois. Dois pontos altos, uma correntinha. E dentro do espacinho de uma correntinha, a gente faz dois pontos altos novamente. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Sempre dentro do espacinho, dois pontos altos. E sempre separado por uma correntinha. Tá? Olha só. Tá bom? Olha. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Sempre dentro dos espacinhos, tá bom? Vou fazer toda a voltinha. Já volto com vocês. Bom, final da minha carreira, ó. Fiz todo o finalzinho. Agora, eu conto aqui. Uma, duas e três. Vem aqui, ó. Pra fazer um ponto baixíssimo, tá? Só que eu não tiro com um ponto baixíssimo. Eu tiro esse primeiro pontinho, ó. Tá? Laço o fio, puxo aqui dentro. E agora, eu tiro as duas. Ficou assim. Faço duas correntinhas, tá? Laço o fio, volto aqui dentro do espacinho. E vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Fiquei com três pontos altos dentro do espacinho, tá vendo? Uma correntinha. Laço o fio, venho no próximo espacinho de base. E faço aqui, novamente, três pontos altos. Então, agora, cada espacinho de base, eu vou fazer três pontos altos separado por uma correntinha. Olha, uma correntinha e três pontos altos, novamente, no próximo espacinho de base. Tá bom? Então, essa carreirinha é desse jeitinho aqui, ó. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Vou fazer toda a voltinha e já volto com vocês. Olha só, fiz toda a voltinha do meu trabalho, tá? Agora, nós vamos fechar. Eu não faço a correntinha, conto uma, duas e três, tá? Que eu conto com aquele pontinho, a primeira aqui, ó. Tá ficando três, né? E fecho aqui, novamente, do mesmo jeitinho. Fecho aqui, novamente. Fico com esse espacinho. Subo duas correntinhas pra dar altura, ó. E aí, eu fico com as três correntinhas, tá vendo? Volto aqui dentro, vou fazer mais um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e, novamente, aqui dentro, dois pontos altos. Um e dois. Olha, ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo espacinho e vou fazer esse mesmo novamente. Olha, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Olha, dois pontos altos. Uma correntinha, vou botar dentro do mesmo espacinho e, novamente, vou fazer a mesma coisa. Dois pontos altos. Essa base aqui é a mesma base lá do nosso suprar, tá? Do nosso suprar espiral, tá bom? Tá disponível pra vocês na descrição. Olha, então, aqui eu fiz um vezinho, tá? Faço uma correntinha. Eu no próximo espacinho, repito esse vezinho. Um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e volto aqui dentro, novamente, e faço um ponto alto e dois pontos altos. Agora, nós estamos fazendo esse lequinho aqui, ó. Fezinho, tá bom? Vou fazer toda a voltinha. Chegou aqui no final, volto com vocês. Bom, fiz aqui toda a voltinha do meu trabalho, olha. Fiz toda a voltinha do meu trabalho. Agora, eu vou contar aqui, uma, duas e três e vou fechar aqui, ó. Tá? Sem fazer correntinha, tá? Eu venho aqui, introduzo a agulha, olha, puxo a laçadinha, tá? Agora, eu fecho essa primeira laçadinha que puxei, laço o fio e fecho a segunda laçadinha. Tá bom? Subo duas correntinhas, olha, aí eu fico com três aqui, ó. Laço o fio, venho aqui dentro aqui, vou fazer um ponto alto, ó. Uma correntinha, no próximo espacinho eu faço dois pontos altos. Agora, a voltinha com dois pontos altos, tá? Um e dois, tá? Laço o fio, venho no próximo espacinho, olha, vou fazer dois novamente. Um, olha, e dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, um... E dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, novamente, do mesmo jeitinho, tá? Vou fazer aqui toda a voltinha desse jeito, ó. Dois pontos altos pra cá, espacinho de base, separado por uma correntinha e já volto com vocês. Bom, final da minha carreira, tá? Chegou aqui, fechei, novamente eu subo uma, duas correntinhas, volto aqui dentro aqui, ó. Vou fazer agora dois pontos altos além das minhas correntinhas, olha, volto aqui e faço mais um. Fiquei com três. Uma correntinha, no próximo espacinho eu faço um... Um... Dois... E três. Três pontos altos, uma correntinha, dentro do espacinho, novamente, faço os três pontos altos. Um... Dois... E três, tá? E agora essa voltinha vai ser toda, tá? Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha pra cada espacinho, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, olha só, fiz toda a voltinha do meu trabalho, olha. Fiz aqui, ó, toda a voltinha. E aí, fechei a minha carreirinha. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas pra servir como ponto alto. Vou voltar aqui dentro e vou repetir a mesma coisa, tá? Como eu não falei pra vocês que eu ia repetir, então, não repeti. Voltei aqui, ó, só pra mostrar aqui. Eu não fiz aqui fora da câmera. Tá? Então, faço novamente três pontos altos, uma correntinha. E no próximo espacinho eu vou repetir os três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Olha, uma correntinha, no próximo espacinho novamente. Um, ponto alto, dois, e três. Olha, tá a mesma coisa, tá? Vou fazer três pontos altos pra cada espacinho de base, tá? E já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei toda a minha carreirinha, tá? Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas, tá? Vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Olha, uma correntinha. Volto aqui dentro novamente e faço, ó, um e dois pontos altos. Então, agora, nós vamos fazer a carreirinha de vezinho, tá? Uma correntinha, vem aqui, ó, dentro do espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Um e dois, olha. Uma correntinha. No próximo espacinho, eu repito novamente o meu vezinho aqui, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Um e dois. Pronto, vou fazendo os vezinhos, tá vendo? Pra cada espacinho de base. Vou fazer toda a carreirinha e já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, toda a voltinha do meu trabalho, tá? Já tô aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas, tá? Quando chegar na oitava carreirinha, onde tem esse vezinho, tá? Vocês vão fechar, né? Que eu não fechei aqui, eu vou fechar aqui agora. Daquele mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês, ó. Tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma, duas correntinhas pra servir como ponto alto. Volto aqui dentro. Faço mais dois pontos altos. Um e dois. Note que eu estou trabalhando entre um lequinho e o outro. Então, aqui é três pontos altos. Essa base aqui é aquela mesma base do nosso, do nosso, é, do nosso suprar, né? É, espiral, tá? Foi a parte dele que nasceu esse aqui. Então, achei bem legal, achei que ficou bem bacana, por isso eu trouxe pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer uma, não vou fazer correntinha, porque essa carreira vai ser fechada. Eu ia fazer, mas não vou fazer. E aqui, ó, dentro do espacinho do lequinho, vou fazer dois pontos altos. Então, a base é a mesma, tá? Porque é só pra não ter erro, pra não ir lá buscar a base, voltar aqui e fazer o suprar. Então, bora deixar no mesmo local, tá bom? Então, em cima do lequinho, dois pontos altos. Dentro do espacinho, faço um... Dois... E três pontos altos, tá? Então, dentro do espacinho, três pontos altos. Dentro do lequinho, dois pontos altos. Olha, laço o fio, aqui eu tenho um lequinho. Então, dentro do espacinho do lequinho, olha, dois pontos altos. Olha, entre um lequinho e o outro, eu tenho um espacinho. Aqui, eu faço três. Um... Dois... E três. Em cima do lequinho, eu faço dois pontos altos. Um... E dois. Vai ficando assim, assim eu consigo controlar o meu trabalho pra ficar com a carreira fechada. E ao mesmo tempo, não ter espacinho. Tá bom? Vou fazer toda a voltinha do meu trabalho e volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui toda a voltinha do meu trabalho, olha. Essa daqui é a minha nona carreira, tá? Fiquei aqui com um total de vinte e seis centímetros, tá? Pra minha base. Tá bom? Então, aqui, como a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos, a gente fecha diferente também. Eu conto aqui, uma, duas e três. E fecho aqui com um ponto baixíssimo mesmo, agora. Tá? Pra juntar mesmo. Porque a minha carreirinha, eu quero ela fechadinha, tá vendo? Assim. Agora, eu vou subir uma correntinha, tá? Essa correntinha aqui, eu vou trabalhar nela depois, tá bom? Vou trabalhar aqui em cima dela novamente. Olha, eu vou usar esses dois pontinhos que eu tenho aqui, ó. Onde eu fechei um ponto baixíssimo, tá vendo? Eu fico com essa laçadinha. Porque, olha, aqui seria o meu ponto alto. Aí, eu tenho essa laçadinha, tá? E aí, eu vou ter essa correntinha aqui, que eu também vou usar como ponto baixo. Pra poder dar a quantidade certinha e não faltar nenhum pontinho, tá? E assim, a gente poder fazer o nosso bico de acabamento. Então, eu vou vir no próximo aqui, ó. Fiz uma correntinha, que vai servir como ponto baixo. Vou vir no próximo aqui e fazer um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo. Aqui no próximo, eu faço um ponto baixo. Tá vendo? Agora, eu vou fazer toda a voltinha com ponto baixo pra cada pontinho de base, tá? Sem fazer nenhuma correntinha, sem fazer nenhum aumento até chegar aqui. E aí, eu explico aqui melhor como vai fechar aqui pra gente ter mais dois pontos, além da quantidade que a gente tem, temos aqui. Tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha, fiz toda a voltinha com pontos baixos, olha. Tá? Ficou assim, ficou uma base bem legal, bem abertinha, tá? Olha, aqui eu tenho o meu ponto alto. Eu deixei aqui pra poder finalizar com vocês, tá bom? Então, em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Olha. E aqui, eu tenho a correntinha onde eu fechei aqui meu ponto baixíssimo, olha. Tá? E fica com esse detalhe aqui. Aqui, eu vou criar um ponto baixo aqui em cima dela, aqui, ó. Tá? Um ponto baixo. E agora, eu venho aqui, ó, bem nessa correntinha que eu iniciei. E vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Então, fiz um ponto a mais aqui. Eu falei que era dois, é um ponto a mais, né? Só uma a mais, tá vendo? E ficou assim. Assim, eu ganhei um ponto a mais, porque eu vou precisar desse ponto aqui. Tá bom? Bom, então, fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Fechei, tá? Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base, tá? Vou iniciar a partir do próximo ponto, porque eu vou trabalhar com correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E com esse ponto baixo aqui pra iniciar. E agora, eu faço uma, duas e três correntinhas. Vou pular um, dois pontos de base. Vem aqui, faço um ponto baixo. Olha. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois pontos de base. E faço um ponto baixo. No terceiro, tá? Olha. Uma, duas correntinhas. Três. Pulo um, dois. No terceiro aqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Tá? E assim, a gente vai fazer por toda a carreira. Tá? No meu caso, aqui, eu tô colocando três correntinhas. Mas, no de vocês, vocês podem colocar quatro, se tiver repuxando, tá? O trabalho de vocês. Então, pra não fechar, vocês podem utilizar quatro correntinhas. E pula a mesma quantidade que eu estou pulando aqui. Tá bom? Vou fazer toda a voltinha e já volto com vocês. Então, pessoal. Fiz toda a voltinha do meu trabalho. Olha. Três correntinhas. Pulando sempre dois pontos de base e prendendo no terceiro. Aqui, também, eu uso aquela regrinha lá dos meus tapetes, tá? Olha. Sim. Aí, eu conto. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Até o final. E eu iniciei com sim. Eu tenho que fechar aqui com não. Tá? Então, fecho aqui com não. Bom. E aqui, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou laçar o fio. Olha. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar o fio. E aqui, eu tenho aqui, ó. Esses dois pontos. Porque aqui, a emenda da correntinha. Do... Da carreira. E aí, eu criei essa correntinha aqui como se fosse um ponto baixo. Mas, se você reparar, olha. O ponto que eu criei, são esses... Um desses pontos aqui, ó. Porque eu pulo daqui pra aqui e aí, eu criei essa correntinha. Tá vendo? Então, eu vou laçar o fio aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Dentro desse espacinho de um ponto baixo. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Pra poder eu iniciar a partir daqui. Tá? Então, eu não faço as três correntinhas. Eu faço um ponto alto pra que o meu ponto fique no meio. E aí, eu vou fazer os pontos altos aqui dentro. Um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Eu conto somente os pontos que estão dentro da minha argolinha. Não conto com esse aqui que eu fechei. Ele serve como correntinha, tá bom? E agora, eu dou duas laçadinhas pra fazer o quinto ponto de base aqui dentro. Olha. Tiro duas laçadinhas. Tiro duas laçadinhas. E tiro duas laçadinhas. Faço uma correntinha. Dou duas laçadinhas pra iniciar o quinto da... O quinto ponto da outra lateral. Tá? Contando que lá pra cá. Eu vou voltar. Então, vou falar assim. Vou fazer o primeiro da outra lateral. Olha. Do mesmo jeitinho. Tiro duas, tiro duas. Olha. Faço um ponto alto duplo. Pra finalizar e pra voltar. Agora, eu faço quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Olha. Fiz aqui, ó. Um leque, né? Com um, dois, três, quatro pontos altos e um ponto alto duplo. Uma correntinha, um ponto alto duplo e quatro pontos altos aqui, ó. E agora, eu fecho aqui, ó. Nessa... Nessa laçadinha com um ponto baixo aqui, ó. Ficando assim. Tá? Eu quero o meu lequinho bem bicudinho. Por isso, eu tenho esses... Esses pontos altos duplo aqui pra ele ficar bem bicudinho. Tá vendo? Olha, aqui eu laço o fio, venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Na outra laçadinha, tá vendo? Daqui eu já pulo pra outra. Dois. Olha. Dois. Três. E quatro. Olha. Fiz quatro pontos altos. Tô duas laçadinhas na agulha. Volto aqui dentro, faço ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, fico com três. Tiro duas laçadas, fico com duas. Tiro duas laçadas, fechei o ponto alto duplo. Tá vendo? Faço uma correntinha. Agora, eu vou voltar a lateral com ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui dentro, olha. Tiro dois pontos altos, fico com três. Tiro duas laçadinhas, não. Tiro dois laçadinhas. E tiro duas laçadinhas, tá bom? Olha. Laço o fio, faço os quatro pontos aqui dentro, ó. Voltando. Um. Dois. Três. E quatro. Então, são cinco pontos em cada lateral, olha. Tá? Pra ele ficar bem bicudinho, por isso eu faço ponto alto duplo. Agora, eu venho aqui, ó, nessa laçadinha, prendo aqui com um ponto baixo. Ficou assim. Laço o fio, olha. Próxima argolinha, faço os quatro pontos, olha. Um. Dois. Três. E quatro. Olha, eu fiz os quatro pontos, né? Agora, eu vou fazer o ponto alto duplo. Eu tenho quatro, eu preciso de cinco. Uma, duas laçadinhas, vem aqui, ó. Aqui, eu errei no modo de falar, então, é feito assim. Vou corrigir nessa daqui. Tiro duas, laçadinha, fico com três. Tiro duas, fico com duas. Tiro duas, fechou o ponto alto duplo. Tá? Pra ficar bem alto. Uma correntinha, duas laçadinhas, né? Na agulha. Venho aqui dentro, faço. Tiro duas, laçadinhas, fico com três. Tiro duas, fico com duas. Tiro duas, fechou o ponto alto duplo. Laço o fio, volto aqui dentro, faço quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Olha, fechou. Vou prender aqui nessa argolinha com um ponto baixo. Olha. Olha só. Vai ficar bem bicudinho, tá? Eu quero que fique bem bicudinho. Por isso, nós temos o ponto alto duplo. Se eu colocar ponto baixo, vai ficar muito baixo. E o acabamento que eu vou fazer, eu achei que não fica legal. Tá bom? Então, assim, ele mais folha, mais compridinho, ficou mais legal. Vou fazer toda a voltinha do meu trabalho e já volto com vocês. Bem, pessoal. Fiz aqui, ó. Toda a voltinha com os lequinhos, tá vendo? Olha que gracinha que já fica. Tá bom? Agora, nós vamos arrematar esse fio e iniciar com o fio vermelho. Tá? Pra arrematar, a gente vai fazer o seguinte aqui. Bom, final da minha carreira, né? Eu tenho esse ponto alto que a gente fez aqui, ó. Pra servir como uma correntinha, tá vendo? E a gente vai vir em cima dele. Vai fazer um ponto baixíssimo. Olha. Um ponto baixíssimo. Vou soltar o fio da agulha. Introduz a agulha aqui por trás do fio. Olha. E puxo essa laçadinha lá pra trás. A laçadinha que eu soltei. Olha. E ficou assim. Tá vendo? Agora a gente vai virar o trabalho. E vamos cortar esse fio aqui. Olha. Vou cortar o fio. E vou terminar de puxar ele aqui, ó. Nessa laçadinha que eu cortei. E ficando assim, ó. Com o fio aqui pra trás. Tá bom? Agora eu vou dividir ele em dois. Ele tem seis fios. Nós estamos trabalhando com o fio de número seis. Mas vocês podem trabalhar com o fio de número quatro também. Olha. Dividir em dois. Introduz na agulha. Vou vir aqui, ó. Qualquer fio que esteja próximo aqui. Só pra gente separar de local. Porque os dois fiozinhos saem no mesmo local de base. Agora eu separo de local. E vou amarrar esse fio. Uma laçadinha. Olha. E agora eu vou fazer duas laçadinhas dentro do mesmo nozinho. Faço uma. E duas laçadinhas dentro do mesmo. Dessa mesma argolinha. Agora eu vou puxar até embaixo sem cavalar. Pra que o nó fica bem fixo, ó. Posso apertar aqui. Esse nó aqui já está ótimo. Eu corto aqui, ó. Eu amato aqui. Faço uma colinha de silicone aqui. Ou uma colinha de pano. Tá? Pra esse fiozinho não ficar mostrando. Pronto. Já está arrematado. Tá bom? Olha. E assim ficou a nossa base. Bom, pessoal. Então, aqui com o meu fio vermelho. Eu vou vir aqui, ó. Nenhuma dessas pontinhas desses leques. Tá? Mas você pode escolher qualquer pontinha aí. Pra você trabalhar. Bom, vou usar o fio vermelho. Também você pode usar qualquer fio. Tá? Eu não vou passar a minha laçadinha dentro do lequinho. Vou pegar em cima da correntinha. Olha. Dentro da correntinha. Introduz a agulha. Tá? Pra gente trabalhar aqui, ó. Também não vou amarrar. Só vou introduzir o fio na agulha. E vou deixar ele em espera aqui, ó. Tá? Eu não amarro. Porque a hora que eu chegar aqui, eu faço o arremate mesmo. Tá bom? Olha. Eu vou vir em cada ponto de base. Eu vou pegar a laçadinha de trás do ponto. Tá? Somente a laçadinha de trás. E deixo na agulha. Assim, ó. Dessa forma. Tá? Olha. Eu venho no próximo ponto de base. Pego somente a laçadinha de trás. Olha. E deixo na agulha. No próximo ponto, somente a laçadinha de trás. E deixo na agulha. Aqui eu peguei duas. Olha. Dessa forma. Tá? No próximo, somente a laçadinha de trás. E deixo na agulha. Vou pegando no próximo. Olha. Fiquei com seis pontos aqui na agulha. Pegado somente na laçadinha de trás. Mas, a laçadinha da frente está sem pegar. Esse aqui é o crochê tornesiano que fala. Acho que é isso. Tá? A minha língua enrola. Olha. Eu vou vir no próximo lequinho. Olha. Na borda do próximo lequinho. Tá? No primeiro ponto de base. Eu deixo a laçadinha da frente. Pego somente a laçadinha de trás. E faço o meu sétimo. A minha sétima puxadinha. Fica tudo na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Agora, nós vamos voltar puxando as laçadinhas de duas em duas. Olha. Puxo. Tiro duas laçadinhas. Olha. Tá? Agora, eu tiro duas novamente. Essa aqui puxei. E mais uma do que já tinha puxado. Venho no próximo. Puxo duas. Olha. Tiro duas. Novamente. Tiro duas. Olha. Sobro com duas. Agora, eu tiro duas. Ficou assim. Tá? Bom. Agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Só que agora, eu vou pegar aqui, ó. Nessa laçadinha aqui que tá na frente, olha. Vamos pegar nelas, olha. Vou voltar puxando novamente, olha. Vem aqui, ó. Puxo a laçadinha. Deixo na agulha, olha. Vem aqui, ó. Novamente. Puxo a laçadinha. Deixo na agulha. No próximo aqui, ó. Puxo a laçadinha e deixo na agulha. Olha que legal. Vendo? Vou deixando na agulha, olha. Bem facinho de fazer, tá vendo? Vem aqui, ó. Nesse próximo aqui. Puxo a laçadinha. Deixo na agulha. Fico com seis fios. Agora, eu vou inteirar o sétimo. O sétimo eu inteiro aqui, ó. No meu próximo lequinho. Que a gente já vai fazendo a emenda nos dois lequinhos. Tá vendo? Então, no próximo ponto de base. Tá aqui, ó. E faço a puxadinha e deixo na agulha. Fico com sete. Agora, eu volto tirando de duas em duas. Olha. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Olha. Tiro duas. E sobro com duas e tiro duas. Tá vendo? Olha. Que legal que vai ficando. Tá vendo? Vamos soltar novamente, olha. Puxando novamente, olha. Puxo a laçadinha e deixo na agulha. Olha. Pega essa alcinha aqui, ó. Sempre ela, tá? Olha. Novamente. Deixo na agulha. Vou puxando e deixando na agulha. É bem facinho de fazer. Olha. Tá vendo? Quando a gente vai puxando, ela vai fechando aqui os pontos. Vai ficando bem fechadinho. Tá vendo? Olha. Olha. Eu tenho seis. Conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, nós já deixa. E já venho aqui, ó. No próximo ponto de base do leque. E puxo a laçadinha de trás. Pegue também somente a laçadinha de trás. Pra gente fazer o detalhe aqui, ó. Remate depois, tá? Olha. Agora eu tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Sempre termino assim. Tá? Tem que ficar com sete puxadinhas na agulha. Dá certinho. Agora eu volto novamente fazendo a mesma coisa. Puxo a laçadinha. Olha. Venho no próximo. Puxo a laçadinha. Olha. No próximo pontinho. Eu peguei essa laçadinha aqui da frente. Não tem erro. Porque tá bem visível pra vocês. Tá? Olha. Puxando e deixando na agulha. Olha. Novamente, olha. Tá? Olha. Ficou assim. Agora eu venho no próximo ponto. Tenta não apertar muito, tá? Tenta não deixar muito apertado. Pra não repuxar muito. Que aí vai ficar muito em pé o trabalho de vocês. Tá? Voltei tirando duas de duas. Volto novamente. Eu não faço correntinha de separação pra voltar. Só puxo o fiozinho, olha. E já volto no próximo, olha. Tá? Bem rapidinho. Vocês terminam esse suprar. Um suprar bem facinho de fazer. Olha que legal. Parece que é difícil, mas não é. Olha. Puxei. Tem um seis. Vou interar o sétimo aqui, ó. Pra gente fechar a carreira. Agora eu volto tirando de duas em duas. Tá? É bom vocês não errar a quantidade de pontos aqui no leque, na carreira anterior. Porque sempre vai ter a mesma quantidade. Pra não ficar menor o quadradinho de vocês aqui. Tá bom? Olha. Chegou aqui, ó. No final. Tá? Chegou aqui no último ponto de base. Olha. O último ponto de base feito. O que que a gente vai fazer? Bom, pessoal. Aqui nós fizemos aqui todos eles. Agora a gente vai voltar pra fazer o próximo quadradinho. Tá? Pra voltar, se vocês não quiserem que ele fique encurvadinho, muito encurvadinho. Você pode fazer uma correntinha. Tá? E dar início na volta aqui. Tá? Porém, eu vou só apenas voltar. Olha. Aqui eu finalizei minha última puxadinha. Venho aqui no próximo ponto, olha. E vou fazer um ponto baixo. Ao invés da gente puxar, a gente vai voltar fazendo ponto embaixo. Ao invés de só puxar, olha. Aqui, olha. Na laçadinha que a gente tava puxando. Né? Eu faço um ponto baixo, olha. No próximo aqui, olha. Pegando a laçadinha. Faço um ponto baixo, olha. Tá? Nós puxava pra ficar na agulha. Agora a gente volta fazendo ponto baixo. Pra esses pontinhos aqui. Tá vendo, olha? Ficando assim. Tá bom? Assim vai ajudar ela a ficar encurvadinha. Que é o detalhe que eu gostei no suprar, tá? Que ele fica em picadinho. Tá bom? Olha. Aqui dentro dessa correntinha a gente vai iniciar. Eu não pego aqui dentro. Tá? Eu venho na correntinha de base, olha. Na correntinha de base. Faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Bom. E agora a gente vai iniciar novamente. A gente fechou com ponto baixíssimo e continua aqui, ó. Puxando a laçadinha. Agora nós estamos na outra lateral do nosso leque, olha. Tá? A gente vai puxando até ficar com as seis laçadinhas na agulha. Lembrando que eu estou pegando somente a laçadinha de trás também. Olha. Tá? Tenho três, seis laçadinhas. Eu pulo esse ponto baixo aqui, ó. E venho direto nesse ponto. No primeiro ponto de base. Pego somente a laçadinha de trás, olha. Deixo a laçadinha da frente sem puxar. Tá? E puxo a laçadinha, olha. Fiquei com sete. Agora eu volto fazendo, tirando de duas em duas, ó. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Sobro com duas e tiro duas. Olha. Agora a gente vai voltar novamente. A partir daqui eu já vou voltando, olha. Puxo a laçadinha. Agora eu pego esse fiozinho aqui, ó. Que está virado para a gente. Bem na nossa cara aqui, ó. Tá? Então não tem erro porque ele fica bem... Bem visível para nós aqui, ó. Vendo, ó. Olha. Puxo. Fico com seis, olha. Tá certinho. Três, seis. Agora eu venho aqui, ó. Em cima do ponto. Pego a laçadinha de trás. No próximo ponto de base. Pego a laçadinha de trás. Puxo o fio. Fico com sete. Agora eu tiro de duas em duas. Até chegar no final, olha. Pronto. Agora eu volto novamente, ó. Pego a próxima laçadinha aqui. Já puxo a laçadinha, olha. Vou deixando na rua. Olha. Tá vendo? Olha. Tenta não apertar muito o fio, tá? Tenta deixar um pouquinho mais solto. Senão vai encurvar demais. Olha. Agora eu venho aqui, ó. No próximo. Puxo a laçadinha. E volto tirando de duas em duas. A gente vai terminar isso aqui. Só pra vocês verem como que vai ficar. Tá? Olha. E volto novamente, ó. É bem rapidinho de fazer. Vou soprar bem rápido. Fica muito bonito. E econômico também, tá? Não é gastador. Olha. Agora eu venho aqui, ó. Pego aqui. E volto puxando de duas em duas. Novamente. Tá vendo que bem legal de trabalhar aqui, ó. Nossa mão até acostuma. Até o dia que eu cheguei lá, já voltei, ó. Já tô voltando novamente, ó. Bem rapidinho, tá vendo? Olha. Pega a laçadinha. Sempre a laçadinha da frente, que tá visível pra gente, ó. Fiquei com seis laçadinhas, ó. Último ponto de base. Quando chega no último, a gente faz a puxadinha, tá? Tirando de duas em duas, ó. Esse aqui é o nosso último ponto de base, ó. Último ponto de base trabalhado em cima, tá vendo? Agora, quando chegar aqui, a gente só vai voltar. Só que fazendo um ponto baixo, ó. Pega a laçadinha. Faça um ponto baixo. Se vocês não quiserem que ele fique muito encurvado, faça uma correntinha antes, tá? Pra iniciar isso aqui, ó. Ó, eu tô voltando fazendo um ponto baixo, já pra fazer o acabamento. Porque chegou no final, a gente só arremata o fio e já fica com o acabamento pronto. Tá bom? Olha. E isso ajuda a gente a iniciar a próxima lateral. Vendo a correntinha, faço um ponto baixíssimo, porque um ponto alto ficaria muito, muito alto, tá? Então, faço aqui uma correntinha apenas. Faço aqui uma correntinha não, um ponto baixíssimo, ó. Tá? E já inicio aqui, ó. Puxando as laçadinhas, tá bom? Olha. Olha. Tá vendo, olha? Olha. Seis. Vem aqui, ó. No próximo, na próxima lateral do leque, pra iniciar já aqui a emenda aqui na outra lateral. Uma a gente faz, a outra a gente emenda. Tá vendo, ó? O tiro de duas em duas novamente, ó. Duas. 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 E duas. E já volto novamente, ó. Fazendo a puxadinha. Tá bom? Olha. Desemenda essa aqui. Olha. Tá vendo, ó? Tem seis. Vem aqui, ó. Faço a emenda e já volto arrematando de duas em duas. Prontinho. Tá vendo? E vai ficando assim com o nosso biquinho. Tá bom? Vou fazer toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Bom, pessoal. Dei uma adiantada, tá? Fiz toda a minha carreirinha. Tá? Olha só que legal que fica. Olha que legal que fica esse suprato. Tá? Vou colocar o meu prato aqui, só pra vocês visualizar. Tá vendo? As bordinhas dele ficam um pouco elevadas aqui, ó. Ficam um pouco levantadas. E esse aqui é o charme do suprato. Fica bem legal. Bastante. Fica bem legal. Chama bastante atenção. Tá bom? Olha. Aqui agora a gente vai arrematar juntos aqui pra você ver como que eu faço o arremate, tá? Olha. Finalizando aqui, ó. A nossa voltinha. Voltei fazendo pontos baixos. Aí a gente vem aqui na correntinha. Vamos fazer aquele ponto baixíssimo que a gente já faz, né? Vou pegar direitinho aqui no fio, ó. Um ponto baixíssimo. E aí eu põe uma puxadinha. Eu não vou introduzir a agulha. Cortar o fio. Tá? Cortei o fio. Vou terminar de puxar aqui. E vou usar agora a agulha de tapeceiro pra mim. Pra me ajudar aqui no arremate, tá bom? Olha só pra introduzir lá pra trás. Olha. Aqui tem onde a gente iniciou. Tá vendo? Eu vou fazer a emenda desses dois. Desses dois juntos aqui, ó. Então vem aqui, ó. Na emenda. Tá? Num dos fiozinhos, ó. Vem nesse pontinho aqui, ó. Introduz esse fio aqui pra trás só pra fazer a emenda dos fios. Tá vendo? E aí eu viro o meu trabalho, ó. Já fica separado de local. Então agora é só amarrar. Olha. Dou um nozinho, ó. Dou um nozinho. E agora eu vou fazer duas laçadinhas. Uma. E duas laçadinhas, ó. E aí eu vou puxar até embaixo sem cavalar. Tá vendo? Pra que assim o nosso ponto fica bem fixo. E aperto. Aperto. Aperto bem mesmo. Pra que ele não desmanche. E aqui eu vou cortar esse fio. Tá? Cortando esse fio, passo uma colinha pra esse fio não ficar levantado. Pra essas pontinhas aqui não ficarem mostrando. A gente passa uma colinha aqui. Pra que ele grude na peça, tá? Eu uso a cola de silicone líquida. Tá? Vocês podem fazer o arremate de vocês com cola pano também. Tá vendo? Olha essa pontinha. Como fica legal. Bem bacana. Agora nós vamos fazer o acabamento. Eu vou usar esse fio amarelo. Tá? Esse aqui é o Duna. Número 4. Porque o Duna tem 4 fio. E é o número 4. Tá? E aqui a gente vai usar ele. Tá bom? É bem facinho de fazer. Tá? Pra auxiliar aqui eu vou estar usando a agulha número... A sorte da seca número 3. Tá? Vai pra gente fazer aqui. Mas você pode fazer sim com a agulha de número 3,5 também. Se você não tiver ela. Tá bom? Então aqui com o meu fio amarelo eu vou iniciar aqui, ó. Tá? Nessa pontinha. Eu vou introduzir a agulha. Olha. Eu vou puxar o fio aqui e não vou amarrar a pontinha. A gente eu vou deixar pra fazer o mesmo arremate que eu acabei de fazer com vocês. Tá? Quando chega aqui a gente arremata nele. E a gente vai trabalhar no mesmo pontinho que a gente fez o nosso crochê aqui. O vermelho. Tá? Olha. Eu vou vir aqui. Vou puxar aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo pontinho. Então aqui eu vou introduz a agulha. Olha. E vou puxar aqui. Fazer a mesma coisa. Tá vendo? Olha. Vou vir aqui no próximo aqui, ó. Faço um ponto baixo. No próximo. Introduz. Procura não. Olha. Deixa eu pegar assim só pra vocês verem o fazendo. Tá vendo? Olha. Procura não apertar o fio. Tá? Pra que ele fique um pouquinho mais solto. Tá? Pra não repuxar também o nosso trabalho. Por quê? A gente tá trabalhando com fio mais fino também. Tá? Então aqui, ó. No próximo aqui. Eu vou vir aqui, ó. Dentro. Nós temos esse pontinho do ponto baixo. Quando eu faço esse acabamento. Eu venho nele. E pego aqui na laçadinha de trás. A gente não trabalhou com o nosso fio vermelho nele. Mas pra fazer aqui. Eu venho aqui nele. Né? Pra não repuxar muito. Olha. Aqui dentro dele. Vem aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Tá? E aí eu vou na outra lateral agora. Fazendo novamente. É bem fácil de fazer. Você pode mexer com a agulha do jeito que você achar melhor. Tá? Olha. Tá? Aqui. Assim fica melhor. Vendo? Conta porque eu tô voltando. Olha. Pra cada pontinho de base aqui. Então não tem segredo. A nossa laçadinha aqui continua. Tá? Sem arrematar nela. A gente pega no mesmo pontinho de base que foi fechado. O cordão vermelho aqui, ó. Então fica elevado também. Tá bom? Olha. No próximo a mesma coisa. E aqui, ó. Chegou no biquinho. Nós temos a correntinha de base aqui, ó. Onde a gente prendeu. Pra virar a mesma coisa. A gente só continua. Tá vendo? Tá bem facinho. E aí a gente vai fazendo o acabamento. Fica bem legal. Fica o acabamento bem legal. Você pode trabalhar. Eu vou postar lá. Aqui eu fiz um ar. Puxei aqui dentro do mesmo pontinho. Você... Eu vou postar no meu Instagram. É... Um feito na mesma cor, tá? Sem fazer em duas cores. Vou postar um supralá também na comunidade. Então acompanha aí pra vocês verem. Como que fica ele feito na mesma cor. Pra vocês terem ideia do que vocês podem fazer. Olha. No ponto baixo aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa. Tá bom? Tá? E eu prendo no ponto baixo. Que a gente não trabalhou com fio vermelho em cima. E aqui eu volto fazendo pra cada ponto de base. Do mesmo jeitinho. Ó. Tá bem facinho de fazer, tá? Procura não puxar muito o fio. Pra que ele não repuxe o seu trabalho. Olha que legal que vai ficando. Tá? Vou fazer toda a rotinha e já volto com vocês. Bom pessoal, olha. Chegou aqui no finalzinho, tá vendo? Fica aqui toda a rotinha. Deixa eu mostrar. Olha. Tá? Olha que legal que fica. Tá vendo? Fazendo o mesmo... O mesmo pontinho onde a gente pegou os pontos vermelhos. Tá vendo? E deixando a laçadinha aqui ainda sem trabalhar em cima. Tá? Aí o pontinho encaixa aí. Olha. Aqui chegou no final a gente faz o último pontinho de base. A gente não pula pro próximo aqui pra emendar. Tá? Eu apenas vou puxar o fio aqui, ó. Vou cortar. Eu corto o meu fio. Agora eu vou terminar de puxar a laçadinha, ó. Tá separada ainda. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o arremate. Olha. Pega aqui, introduz na agulha. Vem aqui, ó. Pra fazer a emenda. Tá? Vem aqui onde a gente iniciou. Pega as duas laçadinhas, olha. Assim, tá? As duas laçadinhas. Passo o fio, ó. E aí eu volto aqui, ó. Dentro do pontinho onde saiu a laçadinha do nosso fio, ó. Tá? Tem só uma laçadinha. Vamos transformar em duas. Vem aqui, ó. Dentro desse mesmo pontinho, olha. E aí eu vou voltar dentro da mesa onde tá aqui embaixo, olha. Que é aquele ponto, a correntinha, tá? Vem aqui, ó. Introduz lá pra trás. E assim ficou a nossa emenda, tá vendo? Então fica perfeita. Agora, vamos arrematar ela aqui, ó. Do mesmo jeitinho que a gente arremata, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Dou uma amarradinha. Dou um nozinho. Agora eu vou fazer duas vezes. Uma e duas laçadinhas. Vou puxar até embaixo sem encavalar, tá vendo? Posso apertar bem forte, tá? E vou cortar esse fio, olha. Passa a colinha, tá bom? E aí ficou o nosso arremate, tá vendo? Olha, ficou perfeito. Tá bom? Agora nós vamos fazer o outro. O outro detalhe é do mesmo jeito, tá? Vim aqui, ó. Com o fio que eu escolhi pra fazer o trabalho com vocês. Deixa eu só desmanchar esse nozinho aqui. E vamos fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir bem embaixo aqui mesmo, na pontinha de baixo. Olha. Vou introduzir dentro. Pegando somente a laçadinha de trás do fio, olha. Não pego o fio todo. Olha. Não pego a laçadinha toda. Pego somente a laçadinha de trás. Faço do mesmo jeito. Eu não vou amarrar, olha. Só puxo, tá? E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Pegando somente a laçadinha de trás. Deixa só eu dar um foco aqui pra vocês, olha. Olha. Puxa, fazendo um ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Olha. Ponto baixíssimo no próximo. Olha. No próximo aqui, ponto baixíssimo. Olha. Sem repuxar muito, porque... Pra não... Ele já é encurvado, olha. Ele já... O nosso trabalho, ele já quer encurvar. Por conta que aqui a gente já passou aqui, ó. Se caso você não quiser muito encurvado, faça uma correntinha que ele vai ficar mais bicudinho. Tá? Então, o fato da gente pular já aqui fazendo ponto baixo, sem fazer a correntinha, ele ajuda em dar essa encurvadinha aqui, ó. Pra essa lateral, assim, desse jeito. Tá vendo? Então, o charme dele eu acho que ficou bem legal. Se vocês não quiserem, vocês podem tirar fazendo a correntinha. Então, é bom não apertar muito pra não repuxar mais do que já tá. Tá bom? Então, vamos fazer pontos baixos pra virar também. Então, basta fazer pontos baixíssimos, na verdade, né? Sem repuxar muito. Tá? Pra cada pontinho de base, pegando somente a nossa laçadinha de trás do trabalho. Tá? A gente vai pegando e ela vai ficando assim, ó. Vai costurando e vai ficando assim, ó. Tá? Olha. Então, isso aqui é o acabamento, tá vendo? Olha. Tá? E aí, chegou aqui, vai só continuar. Não tem segredo. Sem fazer correntinha de separação. Tá? Olha. Sem fazer pontos baixos. Só pontos baixíssimos sem repuxar. Tomar só o cuidado pra não repuxar. E aí, a gente vai seguindo. Tá? Se vocês não quiserem fazer um ponto... Tem aqui o pontinho muito apertado. Pode fazer com a agulha número 3,5. Que aí, ele vai ficar um pouco mais frouxo, tá? Que eu tô fazendo com a agulha 3 milímetros. Olha. Tá? Olha. Tá vendo? Olha. Basta fazer pontos baixíssimos por toda a voltinha do nosso trabalho. Tá? Que até é feito desse jeitinho aqui. Tá bom? Vou fazer toda a voltinha do meu trabalho e já volto pra mostrar e arrematar com vocês. Bom, pessoal. Fiz aqui toda a minha voltinha, olha. Olha como fica o nosso detalhe. Tá vendo? Então, fiz aqui toda a voltinha. Eu não fechei ele aqui, ó. Junto com o mesmo ponto. Tá? Um ponto antes. Eu vou já cortar o meu fio. Ó, é feito do mesmo jeito o acabado. Tá? Tanto que a nossa última carreirinha aqui, o último detalhe, eu só vou iniciar pra vocês verem onde eu faço, tá? E o arremate vocês fazem sozinho, tá? Olha. Chegou aqui, ó. Não fecha dentro do meu pontinho. Fecha um ponto antes. E aqui agora eu vou unir eles, olha. Tá? Pega aqui, ó. Introduzo assim. E agora eu volto aqui, ó, nesse ponto aqui onde saiu o fio, tá? Introduzo o fio lá pra trás. Pega aqui, ó. Introduzo lá pra trás. E assim fica o nosso acabamento. Tá vendo? Agora eu viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho e vou arrematar aqui o nosso fio, ó. Tá? Vou amarrar aqui, ó. Um nozinho. Tá? Um pouco, um pouco mais frouxo. E agora eu vou fazer ele um pouco mais apertado. Só que dando duas voltinhas aqui dentro pra ele firmar. Tá? Olha. E assim o nosso nó fica bem resistente. Puxa até embaixo sem cavalar. Corta o meu fio e depois eu passo a colinha do mesmo jeito do outro. Tá? Tá bom? Ó. Acabamento finalizado. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa o acabamento. Só que, porém, vou mostrar onde eu vou fazer. Tá? Aqui nós temos a nossa carreirinha de pontos baixos. Aqui eu vou trabalhar com o fio. Olha, um ponto antes entre o ponto alto e o ponto baixo. Tá? Vou fazer uma carreirinha aqui também. Só pra dar um pouco mais de cor pro nosso trabalho. Vou puxar aqui, ó. O fio lá por trás. Deixa o fio sem amarrar mesmo. Só puxo e vou fazer o mesmo detalhe aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Não aperta o fio. A dica é não apertar o fio. Tá vendo? Olha. Vem aqui e faça um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Olha. No próximo, faça um ponto baixíssimo. Sem apertar, tá? Ó. Ponto baixíssimo. Tá bom? Olha. Vou dar esse detalhe aqui também. Nesse. Entre o ponto baixo e o ponto alto. Vou fazer a mesma coisa. Chegou aqui um ponto antes. Tá? A gente não vem dentro do mesmo ponto. Um ponto antes. Corta o fio. Faça o mesmo arremate. Tá? Vou fazer toda a voltinha. Volto. Abro o trabalho. Mostro pra vocês como ficou. O nosso suprato. Tá bom? Bom, pessoal. Finalizei toda a voltinha do meu trabalho. Olha que lindo que ficou o nosso suprato. Né? Vamos colocar o prato aqui. Só pra vocês verem. Olha. Tá? Olha que charme que fica aqui o nosso suprato. Que lindo que ficou. Tá? Ele fica com as bordinhas levantadas. Que eu adorei esse detalhe. Tá? De ele ficar com as bordinhas levantadas. Tá? Acredito que a sua cliente também vai gostar. Ele ficou medindo 38 centímetros. Tá? Ficando um tamanho legal aí pra suprar. Bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado de tudo que eu trago aqui no canal. Tá? Deixa o seu like que isso ajuda bastante o canal. E se puder, compartilhe com mais pessoas pra que possa conhecer aqui os trabalhos do Guri do Crochê. Dessa forma, você está apoiando o meu trabalho. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.